A beira do rio Caí é um espaço frequentado por boa parte da população. Os montenegrinos passam por ali durante suas atividades físicas e de lazer. No entanto, é preciso ter mais atenção em alguns pontos. Um deles é este próximo à Pizzaria do Cais. Em agosto do ano passado, houve um desmoronamento no local. Em 2017, a gente já estava em estudo para elaborar um plano de ação dentro da cidade, mais especificamente, para contenção de cheias, enxurradas, basicamente. Então, foram um projeto com 19 metas, estabelecendo drenagens, limpezas de arroios. E a nossa preocupação também com o talude, que já estava começando a demonstrar problemas na sua estrutura. Dentro desse plano de trabalho, contemplava esse trecho ali do cais, que, se não me engano, eram dois trechos de 60 metros, que a gente sabe que tem problema estrutural e que necessita de um projeto mais amplo, de um estudo na área estrutural e um projeto mais amplo de revitalização. Então, o município já está buscando essa questão do estudo, para verificar qual é o suporte que tem no talude, enfim, essas questões estruturais. E esse projeto, esse plano de trabalho que está no Ministério da Integração, está em estudo lá ainda. E estamos trabalhando com orçamentos para a contratação de uma empresa que possa nos fazer um projeto específico do talude, de todo o trecho, inclusive, não só os que já desmoronaram, mas os outros trechos, para a gente também ter uma avaliação de como é que está a situação e se tem alguma intervenção que a gente consiga fazer antes que ocorra novamente um desastre. Outro local que está interditado é a ponte de acesso ao Balneário Afonso Cunhart. Em setembro do ano passado, uma enxurrada causou o desabamento da ponte. A gente cadastrou um plano de trabalho no Ministério da Integração, hoje é Ministério de Desenvolvimento Regional, para uma ação de reconstrução, no caso, onde aconteceu um sinistro, que foi enxurrada na época, e a gente cadastrou o projeto e fomos contemplados, atendemos todas as demandas e fomos contemplados com esse valor da ponte. Então, a gente começou o processo licitatório, de orçamento, memorial, projetos, e licitamos, a gente teve, se não me engano, uma licitação deserta, a segunda a gente já tem uma empresa habilitada, que está em fase final de processo de licitação. Então, a gente vai aguardar e dentro dos próximos meses, eu acho que a gente tem essa empresa já começando as obras da ponte. Além destes dois pontos específicos, há um projeto de revitalização da orla do Rio Caí. As modificações no local são para acomodar melhor a população. O projeto faz poucas intervenções e busca manter as características originais do CAIS. Essa primeira etapa, ela se dá ali entre a rua João Pessoa e a rua Doutor Flores, e nós pensamos em fazer uma ampliação do passeio público ali junto à orla e promover ali algumas questões de imobiliário urbano através de bancos, floreiras, pergolados e acessibilidade também ali para aquela área. Obrigado. 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 Obrigado.